81 quilos de entorpecentes, sendo 28,7 quilos de cocaína e 52,9 quilos de maconha. Esse é apenas parte do volume de drogas apreendidas no ano passado em operações de combate ao tráfico no Piauí feitas pela Polícia Federal. Autorizada pela Justiça e com a presença de representantes do Ministério Público e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a incineração aconteceu em uma indústria de cerâmica no povoado Sil, entre Teresina e Nazária. De acordo com o titular da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes da Polícia Federal, as ações de combate ao tráfico no Piauí têm se intensificado. Seria uma resposta à ousadia dos traficantes. É que somente nos três primeiros meses deste ano, o volume de drogas apreendido já chega a ser superior a essa quantidade que foi incinerada nesta sexta-feira na zona rural de Teresina. Há um consumo maior, a droga se popularizou, os traficantes têm adulterado, têm barateado através dos mecanismos de produção, de falseamento, de adição de componentes mais baratos. Então isso provoca uma maior adesão do usuário e provoca uma maior circulação de drogas. Também presente na incineração, o superintendente da Polícia Federal no Piauí disse que outras operações estão em andamento, e não apenas de combate ao tráfico de entorpecentes. Há uma proposta minha desde que cheguei aqui ao comando da superintendência no Piauí de reprimir todos os delitos a cargo da Polícia Federal, mas dando prioridade à repressão ao tráfico de drogas e à repressão aos delitos de desvio de recursos públicos. Para mim é questão de honra atacar, sobretudo, esses dois cenários. Obrigado. Obrigado.